Amém. Aí vocês colocaram as intenções. Eu vou colocar em primeiro lugar para o Zé Mário, né, que é a mais recente e está mais ainda dolorosa, mas já coloca a vida do Zé Mário. Nosso Senhor, ele pede socorro em ter sede por ele, por ele passar esse período com paz, né, no coração, que ele possa receber o Espírito Santo nesse lugar e ter paz. E eu coloco também a vida de minha mãe, pelo ano passado dela, em ação de graça. Coloco a ação de graça pela adulta, né, que recebeu a notícia boa, que ela vai para a Federal, do Brasil, da ANP, é o sonho de qualquer jogo. Coloco meus irmãos, cada um, né, na presença do Senhor, que o Senhor possa fortalecer, possa dar amor e esperança para cada um. E eu coloco a nossa viagem também de Brasília, que ela seja uma viagem tranquila, que Nossa Senhora possa jogar seu manto, protetor, que nós chegue até lá sem nenhum risco. Coloco a vida da minha irmã, que ela possa abrir o coração, né, na fé, na esperança, no amor, que ela possa aceitar tudo que Jesus tem na vida dela de propósito, que Deus não faz nada que não tire um bem maior. O mal que acontece na vida dela é para Jesus tirar um bem muito maior da situação. Então vamos entregar a toda a família, a família Teixeira, vamos entregar a todos aqueles que não estão aqui, né, o pessoal de Brasília, também o pessoal de Capina Grande, João Pessoa, todos, né, toda a nossa família Teixeira, que mora nesse arredor, né, entregar a casa de Gito, que está bem ali, e cada um vai colocando sua intenção. Se quiser falar, fala, se quiser não quiser, coloco no coração. Eu também coloco a minha família, né, minha família aqui, todos que estão aqui presentes, minha família de sempre, meu marido, meu Luíde, meu filho, Mário, meu filho, também minha pré-nora, né, Beatriz. Enfim, colocamos todos que estão aqui ao redor, e a família que está vivendo ali. E todos que estão precisando. Colocamos a vida da Cátia, a sala da Cátia. Colocamos a vida de Franco, né, de Nassim, Gito, Vicente, Maconha, Marcos, Petrona, Moça, Carol, Vitória, é a Vitória também. Todos que estão aqui presentes, Gil, Carnudo, Zé, Gabriel, os filhos de Nassim, Joyce, Madrinha Lúcia, coloca a família de Calu, né, também. Todos aqueles que necessitam de oração. O Senhor sabe, mais do que qualquer um de nós, e toda a intenção que você trouxe no seu coração, que o Senhor já receba, e Nossa Senhora do Perfeito Socorro interceda, que ela é uma santa poderosa, né, ela é uma intercessora forte, que ela possa estar lá no ouvido do Senhor, falando tudo que é necessário para os seus filhos. Que essa água, de hoje, seja transformada em vinho. Que o milagre aconteça, igual aconteceu no Nicanã, né, foi transformado através de um pedido da Mãe de Jesus, e que todo aquele povo conseguiu beber o vinho, né, para não envergonhar aquele povo, aquela família. Também, Senhora, a gente pede que a Senhora nos livre da vergonha também, das nossas mazelas, né, dos nossos vícios, né, dos nossos pecados. Que a Senhora possa interceder, para nós não nos envergonhar também, das nossas fraquezas. Tudo isso pedimos a Ti, Mãezinha Santíssima. Por isso, rogamos a Ti. Mãezinha Santíssima. Fez mais forte a minha fé, E por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, E sem perceber me vejo a rezar, O meu coração se põe a cantar, Pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Vim do Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fios, E acendei neles o fogo do vosso amor, Enviai o vosso Espírito, E tudo será criado, E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, Que instruísse os corações dos vossos fios, Com a luz do Espírito Santo, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, Segundo o mesmo Espírito, E gozemos sempre da sua consolação, Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Pontos Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não vos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria disse, Eis aqui a escrava do Senhor, Passa-se de mim segundo a vossa palavra, Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Auxílio e Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai e livrai-me do povo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisai, Da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, Santificai o clero, As nossas famílias, Dá em saúde, amor e a paz. Ó Maria concebida sem pecado, Por nós que recorremos a vós. Mãe da divina providência, Providenciai, Nossa Senhora do Perfeito Socorro. E nós vamos contemplar os últimos mistérios dolorosos, E nesse primeiro mistério, Contemplamos a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Leira, que há em si, Graças a Deus que você está a vim, Seja feita a vossa vontade, Porque você está a vossa vontade, Porque você está a vossa vontade, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso amor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso amor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso amor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso amor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisai da Vossa misericórdia. E nesse segundo mistério doloroso, contemplamos a frágil relação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, gratificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso amor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita o seu nome e traz o 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 nome e Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Gmail, bendita transforming tua teoria para vir e o meu Senhor nasceu o Senhor nasceu poença, Jesus. Sã Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com Deus, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com Deus, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com Deus, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do povo do inferno Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisai da Vossa misericórdia É Maria concebida sem pecado Glorioso São José, rogai por nós Neste terceiro mistério doloroso, contemplamos a coração do Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O cor nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não vos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do Vosso nome, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do Vosso nome, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do Vosso nome, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do Vosso nome, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as mais precisas da Vossa Misericórdia. Nossa Senhora de Fátima, nesse quarto mistério, contemplamos a subida de Jesus ao Calvário. E nós pedimos lembrar a vida de Cinecréia, a vida do céu, né, do Pai, do Mário, meus avós, bisavós, tataravós, três avós, meus entes queridos, né, que o Senhor possa dar salvação para eles. Todos os meus tios, tias, e as pessoas que já se foram, né, os caluros, o povo, as suas famílias moram perto de nós, e Jesus já possa alcançar essa graça. Que esse povo contemple a parte do Senhor. Pai Nosso que está nos céus santificado, seja Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, e na terra como o céu, e como a nós cada dia que está hoje, perdoai as nossas cobertas, assim como nós perdoamos a quem de Seu Filho. Não deixeis cair em tentação, vai livrar-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Filho, ao Filho, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-me, traz-me todo o inferno, levai as almas todas para o céu, socorri-te-se com a vida que mais precisai da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre e o Papa, santificai-me-ela, as nossas comunidades, saúde, amor e a paz Nesse quinto e último estéril, contemplamos a crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo E eu quero também pedir a graça, né, para a vida de Juliana, né, que veio ela, que fez a promessa, que colocou essa santa aqui Eu já quero que Deus agradece ela, que ela possa realizar todos os projetos, né, tudo aquilo que ela almeja Que o Senhor possa também dar paz, o casamento dela, o matrimônio, o filho, e trazer a paz para a vida dela Para a vida de toda a família Ferreira, né, que todo o Espírito Santo possa cobrir com manta as casas dos Ferreira Eu possa cobrir cada casa, possa visitar, peço também pela alma de Mané ou de Zena Esse povo aqui perto de Manquim, Dandirio, pela alma de Jé Breveiro, Adalé, Praes, Belize, esse povo Todo que rodeia aqui em Sérgio Ferreira, Santa, toda a família Ferreira, que o Senhor possa dar a vida eterna para eles E também pedir por nós aqui, que o Senhor tenha por terra todo o mal, né, toda pedra de tropeço Que faz a gente sair da graça do Senhor, que o Senhor possa trazer a providência, né, aquilo que é necessário para cada família Que o pão de cada dia seja na nossa mesa, né, derramado e nunca falte nada para a gente Principalmente o amor, que o amor permaneça na nossa família Que nós possamos amar verdadeiramente um dos outros, ajudar, né E é isso que o Senhor quer de cada um de nós Pai nosso, Senhor e Pai do Céu, santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair a vidação Mas livrai-nos do mal, amém E rezamos todos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem, que Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem, que Jesus Coloca a vida de nós também A alma dele, né São tantos, né Coloca a alma de todos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem, que Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem, que Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Meu Jesus, perdoai e livrai do fogo e fé, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisais da vossa misericórdia Infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais E que naios agora e para sempre, tomados debaixo do vosso poderoso amparo E para mais nos obrigarmos, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salva A vós, bradamos degradados, filhos de erva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vaso de lágrima E a voz advogada nossa, vossos ossos olhos misericordiosos a nos envolver E depois desse desterno, mostrar-nos Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém O que é que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre Ele o Seu amor Nossa família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor Nossa família será abençoada, pois o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre Ele o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Seu amor Estava aqui e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagra Consagra A voz meus olhos Os meus ouvidos Os minha boca Tudo o que sois É propriedade Vossa Amém Como coisa É propriedade Vossa Amém Viva Nossa Senhora Viva Viva Jesus Cristo Viva Quando Jesus passa Quando Jesus passa Quando Jesus passa Quando Jesus passa Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passa Quando Jesus passa Quando Jesus passa Quando Jesus passa Eu quero estar no meu lugar 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 Tchau.